De olho nas mudanças do mercado e da exigência de novos profissionais, esses professores de engenharia estão aqui para pensar o que pode mudar na sala de aula. Eles compartilham alguns impactos das mudanças determinadas pela nova diretriz curricular nacional, homologada em 2018, que prevê uma mudança no currículo de disciplinas do ensino médio. Discutiram também como criar um ambiente de aprendizado eficiente para os alunos deste novo cenário. Um aprendizado eficiente tem que ter aquilo que nós chamamos de mão na massa. Quer dizer, uma grande virtude que existe no aprendizado ativo é a união da cabeça com as mãos. A gente precisa de maior, mais do que atividade prática, desenvolvimento de projetos aplicados à engenharia durante o curso. A gente vê a necessidade da valorização da docência, do ensino. A valorização do professor na atividade de ensino, não só de pesquisa, mas também fomentar a extensão. A ideia é que os conteúdos passam a ser apresentados num ambiente de resolução de problemas em conjunto pelos alunos. Eu acho que isso sintetiza a ideia que está por trás das novas diretrizes. Este professor da Escola Politécnica da PUC Paraná apresentou um modelo de currículo por competências. O método permite que o estudante entenda o que fazer com os conhecimentos adquiridos nos estudos. O propósito é que você passe de um ensino onde só existe o conhecimento e o que fazer com o conhecimento fica para o estudante na vida profissional. Quer dizer, eu dou conhecimento, como se estivesse depositando num banco, e o que você vai fazer com esse dinheiro depois é problema teu. Para um outro modelo, onde eu vou dar, continuo dando dinheiro para você, continuo dando conhecimento, mas eu vou te mostrar o que você deve fazer e como você melhor usar esse conhecimento. O professor Ricardo também destacou as atividades práticas como um meio de desenvolver habilidades que são subjetivas, ou seja, não podem ser quantificadas, as chamadas soft skills. Se eu vou querer que o aluno faça alguma coisa, a parte prática é importante. Ele tem que demonstrar que ele consegue utilizar aquele conhecimento na solução de um problema o mais real e prático possível. Então, ele tem essa habilidade do fazer, usar o conhecimento para alguma coisa, e ele desenvolve o que a gente chama de soft skills, que é trabalho em grupo, porque nem todo trabalho eu consigo fazer sozinho, interação em grupo, liderança, e às vezes até uma habilidade manual. Investir em qualificação e manter-se atualizado com o que ocorre no mercado não é suficiente para que futuros profissionais sejam bem-sucedidos em suas carreiras. As instituições de ensino têm o desafio de desenvolver um currículo que abarque a grande gama de habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Esse foi um exercício muito difícil, que precisou realmente de iterar algumas vezes para a gente conseguir identificar o que era fundamental, quais eram os conceitos fundamentais que precisávamos trabalhar do acessório. Isso nos levou a inúmeras iterações, nos levou a prototipar muitas ideias, muitas experiências para chegar finalmente ao currículo que o INSPER tem hoje. A PUC está trabalhando com essas ideias há mais de 20 anos, mas agora a definição pelo Conselho Nacional de Educação das Novas Diretrizes dá a partida na implementação formal. O curso que está mais adiantado nesse sentido é o curso de Engenharia Civil, que criou um projeto integrador entre as disciplinas do curso, que vai do quinto ao décimo período. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto